1, 2, 3. 1, 2, 3 testando. Ei! Ei! Tudo bem? Tem algum adulto aí com você? Então fala pra ele sair de perto porque esse papo aqui é só pras crianças. Só adulto! Rapa, fora! Pronto. Nenhum adulto na sala? Ótimo. Não queria falar na frente dos adultos porque eles estão meio estressados, não estão? Então, aposto que nas últimas semanas eles estavam toda hora tipo, ei, tira a mão do corrimão. Não! Não aperta botão do elevador. Solta o carrinho do supermercado. Tira a mão da boca. Passa álcool gel. Lava a mão. Você já deve saber a razão de tanta preocupação, não é? Pois é. É o coronavírus. Esse bichinho minúsculo que veio lá do outro lado do mundo só pra complicar nossa vida. Essa coisica minúscula e ridícula e idiota que fez com que você parasse de ir pra escola, fez com que seus pais parassem de ir pro trabalho e agora tá todo mundo aí o dia inteiro inventando coisa pra fazer. Mas eu vou falar uma coisa pra tranquilizar vocês. A doença desse coronavírus aí quase nunca pega em criança. E quando pega em criança é uma doença fraquinha, fraquinha. Tipo, praticamente, você dá um espirro e já era. No mundo todo, quem é mais forte contra esse vírus idiota são vocês e seus amigos. Não é legal um negócio em que as crianças são mais fortes que os adultos? Isso quer dizer que os adultos estavam errados de falar pra você não ficar encostando nas coisas da rua e pra ficar lavando a mão e passando álcool gel toda hora? Nada disso. Eles estão certos. Porque mesmo a doença sendo fracotinha da Silva em você, você pode passar ela pra pessoas mais velhas. Seus avôs, suas avós. E neles é uma gripona forte mesmo. Às vezes, eles até têm que ir pro hospital. Por isso que o melhor, na verdade, é nem encontrar os vôs e as vós nas próximas semanas. E essa é a coisa mais cretina e chata e ridícula desse vírus melequento. Ele vai separar você de seus avós por um tempinho. E eu sei que a casa dos seus avós é um dos lugares mais legais do universo, né? Pode tudo em casa de vó. Ver filme de dia. Comer doce antes do almoço. Dormir sem tomar banho. Fazer a maior bagunça sem levar bronca. Mas sabe qual é o lado bom? É que os seus avós vão ficar com tanta saudade, mas tanta... Que logo, logo, quando esse vírus passar e todo mundo puder voltar pra rua... Eles vão vir correndo te beijar e te abraçar. E acho até que vão deixar você comer doce na cama vendo filminho sem tomar banho. Ou tomar banho comendo doce vendo filminho. Ou tomar filme vendo doce sem assistir banho. Ixi! Não! Eu acho que eu tô ficando maluco. É muito tempo sem sair de casa, né? Desculpa. Vou parando por aqui. Ó, aguenta firme. Aproveita que tá com seu pai e sua mãe pertinho pra pedir pra eles lerem um montão de histórias. E fazerem um monte de desenhos. E jogarem um monte de jogo com você. Aproveita que não tem aula. Que dorme até mais tarde. Fala com a sua avó e seu avô todo dia. Pelo celular, pelo computador. Brinca bastante. E vai esperando. Porque quanto mais tempo você ficar sem ver os seus avós com mais saudade. Eles vão ficar aí mais legal vai ser quando vocês se encontrarem. E se você ficar muito entediado aí. Começar a ficar com raiva por não poder sair. Eu vou te ensinar umas músicas. Coronavírus, seu idiota. Vê se não cola na minha bota. Coronavírus, seu imbecil. Vê se vai fora do Brasil. Coronavírus, seu melequento. Você é feio e é nojento. Coronavírus, seu minusclinho. Toma álcool gelo no seu focinho. Com os coronavírus, o seu tomão. Jovem com água e sabão.